Rainha Cretel A escuridão de solidão, quer fazer o descansar Que pode mostrar o mandamado, oh baby Separa tempo pra falar o mandamado de verdade Estrela nasceu, já sabe, lua já lomi é um caminho Não tá pedindo o papo voltar, papo vem fazer amor comigo Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Não tá pedindo o papo voltar, papo vem fazer amor comigo Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Nos amores é que a fantasia, é que a sonha é que a imaginação É que a ilusão é nosso coração Oh minha baby, que está escrevendo na praia de mar Que está escrevendo tampouco na rocha Está escrevendo na minha coração Oh minha Cretel Não tá pedindo o papo voltar, papo vem fazer amor comigo Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Não tá pedindo o papo voltar, papo vem fazer amor comigo Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Papo vem matar minha desejo, que cada dia está apaixonado Música A escuridão de solidão, não quer fazer boas canções Que para mostrar o meu amado, oh baby Se para tempo para falar o meu amado de verdade Estrela nasceu, já sabe Um goba de alô, minha caminha Tá pedido, pavo, volta Pavo, vem fazer amor com mim Pavo, vem matar minha desejo Que cada dia está apaixonado Tá pedido, pavo, volta Pavo, vem fazer amor com mim Pavo, vem matar minha desejo Que cada dia está apaixonado Tá pedido, pavo, vem fazer amor com mim Amata minha desejo Se apaixonado Apaixonado Me crê amado Me crê amado Amata minha desejo Se apaixonado Me crê amado Me crê amado Amata minha desejo 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 Tchau